E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, porque olha isso cara, a quantidade de baú que eu tenho pra abrir, praticamente todos os baúes do jogo galera, eu ganhei um super mágico, aguardei essa atualização aqui pra trazer pra vocês galera Vou tá mudando o idioma aqui, vou mudar pra Xing Ling, porque no Brasil tá osso, malandro, olha isso aqui, vamos mudar o idioma, não vamos perder muito tempo não galera, vamos mudar aqui, vamos ver se vai vir aquela carta nova irada, malandro, mudar o idioma aqui pra gente, opa, tô desconectando ali, nada a ver, vamos lá, mudar o idioma aqui ó, vamos colocar esse segundo aqui Xing Ling, galera, olha isso hein, vamos ver hein, mudando aqui, tá atualizando o jogo aqui, iniciando galera Pô ratão empolgadaço, vamos começar com esse baúzinho de prata, vamos lá galera, vamos abrir ele aqui, vamos ver o que vem aí agora, olha isso, 65 de ouro né, show, veio um foguetaço, moleque, 10 cavaleiros, nunca usei cavaleiros cara, impressionante isso, vamos abrir esse de ouro aqui galera, vamos ver o que vem aqui, olha isso ó, 247 de ouro, 15 hordas de servo, show de bola galera, olha isso ó, Espírito de gelo né, 18 tá bom, eu utilizo no meu deck, tem até que atualizar ele, fornalha 4 e agora uma x besta né, tá difícil, tá complicado, agora vamos lá naquele baúzinho grátis lá, vamos ver galera, porra pensamento positivo, força aí que vai vir coisa top ó, veio lá pedir né galera E 10 esqueletinhos, porra mano, esse baú xingling aí tá sinistro, e só deu pra abrir um aqui que eu tinha aberto um ontem né, então vamos lá, vamos abrir o da coroa aqui né, um dos baús mais difíceis pra se obter né, vamos lá, olha isso ó, 3 geminhas, show, tem 4 cartas aqui, quem sabe né galera, fornalha, olha isso, Espírito de fogo 33 moleque, 35 quebra muro né, o bombardeiro, olha isso ó, 5 mosqueteira, gostei, eu tô focado na mosqueteira pra jogar ela pro nível 8 galera, vamos lá, agora vamos abrir galera, o baú mágico e vamos que vamos, vamos lá galera, olha isso galera, galera, porra mano, tenho fé que vai vir coisa boa, 767 de ouro, show, 7 cartas, olha isso ó, uma torre bombe, 14 flechas, é, no começo não tá maneiro não, 35 canhões, que que é isso super céu, 39 bombardeiros cara, 8, 3 mosqueteira, top também, às vezes utilizo ela né, tem que jogar ela pro nível 8, olha isso galera, bola de fogo, veio 14 bolas de fogo e agora vem, 3 esqueletos gigantes cara, tá bom, tem umas cartinhas aqui que vai ter uma atualização nelas aí, até que tá legal, vamos lá, agora galera, meu primeiro baú super mágico no jogo, tenho quase um ano jogando isso, desde quando lançou galera, no seu tempo certinho, nunca tinha ganho, tá vindo essa atualização top aí, vamos ver o que que vem de bom nele galera, olha isso ó, vamos lá, vamos ver quanto vem de ouro, porra, 4772 de ouro, olha isso galera, 7 cartas, vamos ver agora, 19 cabanas de goblins, porra, esse baú xingling, será? 29 mosqueteira cara, show, já gostei, já gostei muito, olha isso ó, 33 magos, não tô utilizando, mas o mago também é uma carta boa, quem sabe no futuro aí, olha isso, 56 foguete, 56 foguete, não gostei, agora vem, 523 flechas galera, duas cartinhas, e agora galera, que que vem pra gente, vamos lá, vamos lá, olha isso ó, veio, 23 furos, vai ter uma atualização também, achei maneiro, top galera, e agora vem, porra, veio o tronco, malandro, falaram que vai ter uma atualização top nela, que que é isso, malandro, show, veio uma carta lendária, que porra, muitos falaram que vai ser top, com essa nova atualização, caralho, show de bola, eu tô falando pra vocês, o baú xingling é fotástico galera, pode mudar, que é certeza de sucesso, olha isso, malandro, veio uma carta lendária, toda vez que eu mudo pra xingling, é isso, muito top, muito foda, tô muito feliz galera, porra, culpado, show demais, olha isso galera, galera, é o seguinte, eu não vou fazer batalha ao vivo com vocês, entendeu, que que eu vou tá fazendo, vou tá mostrando a minha estratégia, que eu tô utilizando pra chegar a 3.622 troféus galera, entendeu, eu não vou batalhar agora, vou tá botando no fundo aí a batalha que eu fiz, entendeu, porque eu tô com um problema aqui no telefone aqui, que tá jogando online aqui, a minha internet não tá boa e eu não quero perder troféu, entendeu, então vamos botar aqui, opa, vou botar aqui, vamos botar uma batalhazinha aqui, eu vou tá explicando pra vocês como funciona essa batalha aí, ó, e teve atualização galera, não tem como botar uma batalha, então, mais essa parada aí, ó, o deck que eu tô utilizando é esse aqui, um deck simples, um deck sem carta lendária galera, e olha onde eu tô, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!